Vídeo de hoje eu trago pra vocês um Primeiras Impressões Pra mim é um tipo de produto super novidade, nunca testei antes, nunca usei E eu tô super curiosa pra ver o seu resultado Tô falando do Lip Tint versão da Zanf Produto que promete deixar os lábios mais coradinhos Ajuda a dar um tom rosado na bochecha Com a proposta um pouquinho mais natural Então fique ligadinha nesse vídeo pra gente conferir todos os detalhes juntinhos Olá meninas, tudo bem? Vocês já viram que eu estou sem nada nos lábios Maquiagem tá feita, algo super leve Lá no Instagram vou compartilhar com vocês os produtos utilizados Então fique ligadinha por lá Tô aqui com o produto Lip Tint da Zanf Gente, eu tenho ouvido falar tanto desse tipo de produto Acho que um dos primeiros que eu ouvi falar foi o da versão da DNA Só que até agora eu não encontrei E por acaso, dando aquele passeio no mercado de Madureira Encontrei essa versão da Zanf na loja Lux Makeup Paguei R$16,00 Vou mostrar aqui pra vocês a embalagem de gloss 4ml de produto A tampinha achei bem interessante Vem escrito Make Me Zanf A cor que eu comprei é plena E comprei por indicação da vendedora Na hora lá eu vi outras opções Daí que eu perguntei pra ela Qual que sai mais? Qual que você me indica? E ela pegou logo esse Então confiei, trouxe Até porque eu vejo bastante a embalagem desse produto Vejo divulgação Mas eu nunca me atentei ao nome da cor Tá aqui super lacrado Sempre passa um perrengue pra abrir Ultimamente eu tenho usado muito o protetor labial da Nivea Na cor Amora Que ele entrega essa corzinha nos lábios Que eu particularmente tenho gostado bastante Porém, ele transfere Ele não fixa por muito tempo nos lábios Então eu sempre retoco quando tô na rua Quando pego ele na bolsa E aí que essa opção parece que vai me agradar também Tem um cheirinho maravilhoso de babaloo É um chiclete que eu não vejo há muito tempo, né? Mas quem já teve a oportunidade Quem já experimentou Vai se recordar nessa fragrância Muito bom Ó o aplicador de gloss Vou passar aqui pra vocês Verem a tonalidade do Plena Eu acho que é tipo um cerejinha Um vermelhinho cereja Bem levinho Mas ele é um líquido Não tão líquido Pelo menos aqui Dentro da embalagem eu visualizo Que parece que é um gel levemente suado Tira bastante o excesso Fica só prontinho aqui na pontinha E vamos utilizar pela primeira vez Ele é bem levinho Eu acho que pigmentou mais aqui em cima Foi onde eu concentrei mais A ideia é que ele fique bem levinho Bem rosadinho Eu vou aplicar só um pouquinho Tirar o excesso Aplicar aqui em cima Gente, o que vocês acharam? É uma sensação muito diferente De você aplicar um líquido Que seca meio que instantaneamente Ainda dá uma corzinha A textura super fininha Nem sempre a gente quer aplicar batom Ou então tá na correria Principalmente no dia a dia Eu digo por mim Que é só dar um arzinho de saúde nos lábios E muita gente comentou Que se passar pelo dedo Ele pigmenta horrores E demora pra sair Então vou fazer um teste aqui Pegar o lente de demaquilante aqui Vou passar o dedo pra ver Ó, continua rosadinho Enquanto a isso eu acho que é bem positivo Até porque Você fica com esse arzinho por mais tempo Ó, vou passar aqui Onde eu apliquei primeiro Na mão Aqui já saiu Agora vamos testar Na bochechinha Hoje eu só apliquei contorno Não apliquei blush Deixa eu pegar o pincelzinho aqui Pra esfumar Eu queria esfumar com a esponjinha Mas eu vi algumas meninas Esfumando com o pincel Então eu vou tentar dessa forma O pincelzinho Dual Fiber Da Make B Um pincelzinho antigo Mas eu acho que Por ele ter as cerdas mais suaves Esse Dual Fiber Funcionar bem Vou aplicar aqui Vem um pouquinho Pra não marcar Que eu tô com medo De fazer besteira Gente, fica muito suave Acho que eu vou aplicar mais Ixi, que interessante Eu tô boba Por que que eu não usei Esse negocinho antes? Porque só tinha mais caro, né? Só tinha versão internacional Ainda bem que hoje em dia As empresas observam Analisam mais O seu público Com a crentela E traz opção Pro nosso mercado Que merece, né? Não quero ser precipitada Mas já sendo Como primeiras impressões Primeira utilização Tô apaixonada Acredito que a proposta desse tom Seja mais próxima De trazer a naturalidade Dos lábios Então, esse é o resultado Lip tint da Zanf Nos meus lábios Eu acho que vou ficar pegada Agora, se quiser intensificar Eu acho que dá Para intensificar Aplicar mais um pouco aqui Assim, fica uma cor Bem pigmentada Assim, fica uma cor Bem tensa Bem pigmentada Mas a proposta dele Não é bem essa, né? É de ficar um pouco mais natural Peguei um papelzinho aqui Para a gente ver se transfere Acredito que Seja difícil Gente, eu vejo Só uns dois pontinhos Rosinha Mas praticamente nada Pelo fato De ele ter secado Nos lábios Ser bem fininho Eu acredito Que dure Por bastante tempo A coradinha na bochecha Nas têmporas Ao contrário Do que eu imaginei Porque eu fiquei com receio De ficar pesado Apesar de secar rápido Ele esfuma bem A única coisa Que eu tô percebendo É que ele dá Uma marcadinha nos lábios Ó, não sei se dá Para vocês verem Dá uma enrugadinha A mais nos lábios Como se ele estivesse ressecado Bem, meus lábios Não estão tão ressecados Porque eu tenho usado Muito hidratante labial Não sei se é pela questão De ele secar nos lábios Da forma que ele seca E tem essa textura fininha Não é algo que incomode Assim Que me impossibilite de usar Mas sim marca E dá essa evidenciada Nas linhas dos lábios R$16,00 Proposta interessante Compre com o que promete Que é de dar essa coradinha nos lábios Eu particularmente gostei Vou tentar ficar com essa maquiagem aqui Por algumas horas E daí eu conto para vocês Ao final do dia Como que ela ficou Se você já testou esse produto Não esqueça de deixar aqui Seu comentário Compartilha com a gente Sua experiência Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de clicar aqui no gostei E se inscrever no canal Para ficar por dentro dos últimos vídeos E a gente se encontra no próximo Beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau Gente, como prometido Falei com vocês Que retornaria depois de algumas horas Cás estou eu Infelizmente não mostrei para vocês O horário inicial Já está beirando 11 horas da noite Estou mais de 5 horas Bem mais de 5 horas Com esse batom E esse é o tom dos meus lábios Saiu só um pouquinho no centro Ao redor ainda está bem rosadinho O que eu senti durante esse período É que fica bem seco nos lábios Não dá aspecto de lábio saudável Pelo contrário Dá uma sensação de lábio Bem sequinho Como eu disse Evidencia bem as linhas Então é bom hidratar os lábios Antes de aplicá-lo Para amenizar esse resultado Então essa foi minha experiência Primeiras impressões Resenha do Lip Tint da Zanf Espero que vocês tenham gostado E vou ficando por aqui Beijo Tá bem, filho